Eu vou enfrentar o Kadu numa batalha de construção, mas o que ele não sabe é que eu vou usar a barra barra entidade pra sumonar diversos monstros e assustar ele. E vocês tem 5 minutos contando a partir de agora pra construir uma estátua de vocês. Bom, enquanto o Kadu tá ocupado lá construindo, eu já vou entrar na minha passagem secreta. Esse aqui é o lugar que eu vou poder utilizar o barra entidade. E tá aqui todas as entidades. São 7 no total, sendo que a última é secreta, eu quero muito usar ela. Mas o que? Ela tá proibida? Consiga todas as outras e eu serei invocado? O que? Ela também tá bloqueada? Então não me resta opção, a não ser que começar com a entidade Ciamese. E olha isso, mano, ela tá sendo gerada. Tá aqui a entidade Ciamese. Perfeito, e com essas entidades, eu vou conseguir não só assustar o Kadu, como também usar elas pra poder me ajudar na vitória. Vem comigo já, Ciamese, que eu tenho que logo começar minha construção. Já passo 2 minutos e olha aquilo, o Kadu já tá fazendo uma build muito legal. Minha construção tá ficando muito maneira, cara. Mas eu vou dar uma olhada pra ver como é que tá ficando a Dupro. Ele não construiu nada ainda? Como assim, cara? Bom, tanto faz, né? Melhor pra mim. Bom, entidade, tá aqui os blocos, tá bom? A gente vai fazer uma estátua do Problems gigante, então você me ajuda, tá bom? Isso, enquanto eu vou construindo a primeira perna, você vai construindo a segunda, desse jeito. E pronto, agora que as pernas estão prontas. O problema é que a gente começou a construir um pouco depois do Kadu. Então vamos dar uma olhada de como é que ele tá. Ele já tá na cabeça e a construção tá muito bem detalhada. É, construir uma estátua é bem difícil, cara. Tem muitas cores diferentes na minha skin. Mas vai ficar muito bonito. E só falta eu finalizar o chapéu. Eu duvido que o Problems vai ganhar essa. A minha estátua só tem azul e tá muito simples. E como eu não posso fazer nada com a minha estátua? Se é ameis, você vai destruir a estátua do Kadu. Mas toma cuidado. O Kadu não pode te ver. Ah, monstro, você já voltou. Então você conseguiu sabotar o Kadu, né? Bom, eu imagino que ele não vai botar a sua sabotagem. Enquanto isso, eu consegui construir esse Problems. O quê? O que você tá fazendo? Pera, o que você fez isso com o meu braço? E agora você tá pintando no meio? Será que ele põe ele ser um monstro? Ele vai deixar tudo de terror? Eu não acredito nisso. O tempo tá acabando. Aí eu tenho que admitir, pelo menos a construção ficou bem da hora. O tempo acabou e eu finalmente acabei a minha... Pera, o que é isso? Por que ela tá toda esburacada? Que fogo é esse? Ah, não, apaga, apaga, apaga. E o tempo acabou, eu não posso construir mais. Acabou o tempo e como o Kadu não pode te ver? Agora volta pra onde você veio. Perfeito. As paredes estão abertas. Mas o que é isso? Você fez um Kadu fantasma, Kadu? Fantasma, né, Problems? Isso aqui era pra ser uma estátua normal. Eu não sei o que aconteceu com ela que parece que ela pegou fogo. Fala a verdade, Kadu. Você deve ter visto que eu fiz um Problems de terror e que vim copiar. Mas agora fiquem quietos. Quem vai decidir qual ficou melhor sou eu. O do Kadu ficou bem legal. Realmente parece um fantasma, cara. Olha isso. Amei os detalhes. É, sim, sim. Era pra ser um fantasma. Ah, ele deu sorte. E já o do Problems, olha isso, mano. Que da hora. Ficou uma vibe bem de terror. Até com os ossos aqui. Que legal. Mas entre as duas, eu confesso que o Problems venceu essa rodada. Isso, eu consegui. Eu venci. Por enquanto, Problems. Isso aqui é melhor de cinco. Eu vou virar esse jogo. Pode esperar. É o que veremos, Kadu. E o próximo tema é casa. Ah, cara. Ficar construído na mão é muito chato. Quer saber? Barra entidade. Se é mês. Agora se é mês. Vai lá continuar construindo a minha casa. Enquanto você vai. Eu vou atrás de desbloquear a próxima entidade. Pernas grandes. Só é possível usar long legs após um susto. Só que como dá pra ver, é... Essa aqui é a casa que eu construí. E aquela é a casa que o Ciamese tá fazendo. Ele é muito melhor buildando que eu. Então pode continuar construindo, que eu vou assustar o Kadu. Eu já tô aqui com um bloco de comando. E eu vou adicionar um trigger de som. Aqui eu posso escolher qualquer som do jogo. Mas eu vou colocar o som de morte do Enderman, que é bem assustador. Só que eu não posso colocar isso na base do Kadu, senão ele vai me ver. Então eu vou colocar aqui do lado algumas TNTs, que vão com certeza chamar a atenção do Kadu. Peraí, que barulho foi esse aqui, cara? Poxa, que buraco é esse aqui? Alguma coisa explodiu aqui? Será que foi um creeper? Bom, vou arrumar isso aqui, né? Pra não deixar isso aqui tudo feio. E eu vou aproveitar enquanto o Kadu tá distraído, mano. Agora sim, que eu consigo entrar na base dele. Vou colocar aqui o som do Enderman. E eu vou aumentar também o tamanho disso daqui. Pra toda vez que o Kadu pisar na casa dele, ele tomar um susto. O Kadu tá voltando. Deixa eu ficar invisível. Vamos dar uma olhada se ele vai se assustar. Bom, vamos continuar a casa aqui, né? Que ela, infelizmente, não se constrói sozinha. Vou colocar os bloquinhos aqui. Ai, meu Deus! Que isso? Cara, que isso? Caraca, que susto, cara. Tem alguma coisa aqui fazendo barulho. O Enderman? Perfeito, era isso que eu precisava. Eu vou ver o que o Problem está aprontando usando câmeras, cara. Só que desse jeito é que eu não consigo ver a base dele. Vou usar essa poção de visibilidade. Olha só, parece que ele tá construindo... Caraca, que isso? Ele tá construindo uma casa imensa. Como é que ele teve tempo pra fazer isso sozinho? Enfim, isso não é o assunto. Eu vou colocar aqui, ó, uma câmera nessa árvore. E aqui, com certeza, eu vou conseguir ver o que ele tá fazendo. Perfeito, mano. Agora que eu peguei o susto do Kadu, eu com certeza vou conseguir invocar ele. Isso vai funcionar. Invocar? Isso. O que ele tá falando? Como assim pegou meu... Pera, ele entrou dentro da montanha? Ah, com certeza algo de errado tá rolando ali, cara. E agora sim, eu posso jogar o susto do Kadu como parte do ritual. E finalmente, Long Legs foi libertado. E ele tá libertado mesmo, mano. Agora é só eu selecionar ele. E olha só, mano, ele foi sumonado. Nossa, é um Steve gigante com 3 metros de perna. Sem rosto. Você é esquisito, hein, rapaz? Mas vem comigo. E isso se você conseguir passar pela porta, né? Enquanto eu e o C.A. mesmo vamos continuar construindo aqui Long Legs. O seu trabalho vai ser assustar e atrapalhar o Kadu, tá bom? Faz o que você faz de melhor. Ele parece que é um ender, né? Ele fica teleportando. Parece que ele teleportou pra lá. Beleza, constrói aqui. Pera, não, não. O que que é aquilo? Hã? Ele sumiu? Agora é só eu terminar aqui o telhado. E aí, rapaz, funcionou? Você conseguiu assustar o Kadu? Eu acho que sim. É, pelo visto, o Kadu não conseguiu terminar a casa dele. O tempo tá acabando. O susto funcionou. Faltam só 5 segundos. 4, 3, 2, 1. E eu desinvoquei todas as entidades. Pro Kadu não suspeitar. E o tempo acabou. Eu quero ver os resultados. E aí, Mel, o que você acha da minha casa? Começando com a do Problems e ela ficou bem assustadora. Parece uma casa abandonada mesmo. É, uma casa bem completa, Mel. E isso, Pronto, isso aqui tá assombrado. Por que tudo que você constrói de terror, hein? É, porque eu tô vendo muitos filmes de terror ultimamente, Kadu. É por isso, entendeu? Por isso, né? Pois é, tá cheio de teia, osso. Enfim, deixa eu dar uma olhada na do Kadu. É, ô, Mel, eu só dou um desconto. Quer dizer, eu tô investindo em um novo tipo de casa. Sabe como é, né? É, a do Kadu tá bem acabada, sem teto e muito mal feita. É a casa calva. Não, ei, não, calma aí, calma aí. Não, isso é fato de respeito. Isso aqui é uma casa com teto solar, entendeu? O sol bate direto no chão. É, eu acho que nem precisa de pensar muito, né? Eu vi se deu o Problems. De novo, não. Isso, já tá 2x0. Só falta mais um ponto, Kadu. Como se você fosse ganhar. Eu vou ganhar os próximos três rounds e vou virar esse jogo. É o que veremos. E o próximo tema vai ser fofo. Boa sorte. Agora deu ruim. Os meus monstros só constroem coisas assustadoras. Então, nesse round, eu não vou usar nenhuma entidade. Eu vou construir eu mesmo. Porque eles não devem me ajudar muito. Mas, mesmo que ele não me ajude. Eu tô com curiosidade de descobrir quem é o terceiro. Homem do saco. Ho, ho, ho. Presentei alguém pra poder me invocar. Eu ganho um presente. Coisa boa não deve ser esse presente. Então, eu vou dar ele pro Kadu. Bom, agora é a hora de ver o que o Problems tava fazendo ali no meio da montanha. O Problems tá construindo ali. Eu não sei o que que é. Mas ele não tá me vendo porque eu tô invisível. E era por aqui a entrada, né? Por aqui, será? Não. Aqui. Aqui tem... O que é isso, meu... Meu Deus do céu. Que bagulho horrível. Tem um... Tem um círculo aqui de parece que sumonar alguma coisa. Tem um monte de caveira. O que será que serve isso, mano? E olha aqui. Parece que tá escrito barra entidade aqui na parede. Um comando? Calma aí que eu vou testar. Selecione sua entidade. Hã? O que que é isso? Tem... Ah, o Long Legs é aquele bicho que eu tinha visto. Ah, então é isso. O Problems tava usando isso pra me trollar. Tá, desses aqui, o mais poderoso parece ser o Homem do Saco. Então eu vou tentar invocar ele. Eu já fui invocado? Como assim invocado? Será que o Problems já tá usando ele? Tá, tá. Se o Problems já tá usando ele, não me resta escolha. Eu vou ter que pular pro próximo. Tá, aqui tem duas opções. Tem o secreto, que parece que ele tá desabilitado, mas... É, eu não consigo usar ele. Consiga todas as outras e eu serei invocado. É, somente assim eu vou conseguir usar o secreto. Bom, então só me restou o próximo. O Siren Head. Use um disco 11 pra me invocar. Disco 11? Disco 11 é o do jogo. Será que ele quer escutar a música? Eu vou fazer o teste. Que isso? Tá saindo fogo? Será que é focado? O som da sirene tem que ser ouvido. Tá, ele foi invocado. Eu tenho certeza disso. Onde será que ele tá, mano? Enfim, eu vou voltar pra minha base antes que o Problems desconfie. Ué, mas o Cadu não tá aqui, mano. Onde é que será que tá ele, velho? Ele sumiu. Eu fiquei esperando aqui durante um tempo. Ele não voltou. Quer saber? Eu acho que eu vou deixar o presente aqui. Eu vou embora pra minha construção. É... Problems? O que você tá fazendo da minha base, hein? É, Cadu, é... Eu vi que você não tinha feito nada. Então eu resolvi dar esse presente pra você. A gente não se tratou tão bem durante essa batalha, né? Acho que você vai curtir. Não se tratou tão bem, né? Tá bom. Tá, vamos ver o que esse presente aqui tem, né? O que é isso? Um boneco de neve? Por que você tá todo vermelho, cara? O quê? É, rapaz. Bem que eu imaginava que esse presente não era coisa boa, não. Bom, agora que eu entreguei o presente pro Cadu, eu acho que eu posso invocar o Homem do Saco. E pera, o Siren Head foi habilitado automaticamente. Eu quero sumorar ele. Pera, eu já tô no seu mundo? Como assim? Pera, será que foi o Cadu? Não, o Cadu não conhece esse lugar. Quando eu te dava, a gente dá de novo. E agora, eu quero o Homem do Saco. Que isso? Que bicho é esse? É um Papai Noel do mal. É realmente o Homem do Saco. Ele é doidão. Bom, o Papai Noel provavelmente não vai me ajudar tanto na minha build. Então, Papai Noel, vai atrás do Cadu pra atrapalhar ele, tá bom? Enquanto eu vou fazer minha construção. Nossa, ele é bem rápido. A minha ideia, mano, é basicamente construir um coelhinho, cara. Olha como é que ele tá ficando fofo. Eu vou criar aqui também as patinhas dele. E olha só como é que ele tá ficando bonitinho, cara. O meu coelhinho tá ficando lindo. Bom, eu perdi muito tempo naquela sala secreta do Problems, cara. Então, isso aqui é o que eu consegui construir. Não tá muito grande, mas tá fofinho, né? Fala tu. Olha aqui que bonitinho o sapinho. Mas, peraí. Que barulho é esse, cara? Parece o Papai Noel. Ah... Que que é isso? Peraí, mano. Que isso? Por que que minha tela tá preta? Que barulho é esse de risada? Aquele era o Homem do Saco? É, peraí. A impressão minha é o Homem do Saco prender o Cadu. Ele tá levando ele pra onde? É, bom. Acho que sem o Cadu na competição vai ficar um pouco mais fácil de vencer, né? O importante é que eu vou finalizar o meu coelhinho. Vou fazer aqui o rostinho dele com o seu narizinho. Também vou terminar de decorar as suas orelhinhas. E tá pronto, mano. Olha que lindo. Peraí. Onde é que eu tô? Onde você me deixou, Papai Noel? É... Papai... Papai Noel? Papai Noel. Ai, meu Deus do céu. Eu tô no meio do nada. Eu tenho que terminar a minha construção, cara. Aqui, droga. Eu tô muito longe. Não vai dar tempo. E olha só. Ainda fiz uma gravatinha no meu coelhinho pra... É... Peraí. Que bicho é aquele? Peraí. Não, 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 não. Esse é a impressão minha ou a Siren Head? Foi aquele bicho que eu não consegui sumonar. Ele já tinha sido sumonado. Mas ele deve ser o meu aliado. Tudo bem, Siren Head. Siren Head, é... Por que que você tá indo de essa minha construção? O que que você tá fazendo? É... Siren Head? É... Você vai me ajudar a construir, né? Siren Head, o que que você vai fazer com o meu coelho? Ele destruiu ele todo. Seu monstro, o que você fez? Você acabou com o meu coelho. E agora você tá indo embora. Volta aqui. Tá de brincadeira. Eu também não tenho muito como enfrentar esse monstro do gigante, não. Eu não acredito. Ele foi completamente destruído. Fim do round. Agora eu vou julgar quem venceu essa rodada. Por quê? Não. É... É, não deu pra fazer muita coisa, Melco. Aconteceu uns imprevistos aí que eu nem sei como explicar. Então foi só isso que deu pra construir. Ficou pequeno, mas tá bonitinho, vai. Não tá fofinho? Tirando o vômito que tá na boca do sapo, eu gostei. Tá bem fofo. Vômito? Isso aqui é rago. É... Isso aqui, meu, era pra ser um coelho, né? Só que ocorreu um problema. O Siren Head foi aqui atacou ele. Peraí, o quê? Siren Head? O Siren Head? Ele atacou? Atacou. Ah, então quer dizer que tinha funcionado, pô. Quer dizer... Oi? Não, não. Isso aí é problema teu. É, Pró, você tem que parar de fazer coisa velha. Abandonado é assustador. Dito isso, o Cadu ganhou essa rodada. Que droga, tá dois a um. Eu falei que eu ia virar. Mas eu sei muito bem o que você fez. E o próximo tema vai ser carro. Boa sorte. Cadu, você vai ver. Dessa vez eu não vou perder. Claro, claro. É o que veremos. Quer saber, cara? Eu não vou perder tempo nenhum. Eu já vou usar o barra entidade. Porque eu quero ir logo pra próxima entidade. Então eu vou escolher aqui, ó, o Glitch. Para me invocar, sacrifícios serão necessários. Sacrifícios? Do que será que ele tá falando? Pera aí, o que é isso aqui na minha frente? Um círculo vermelho. Isso aqui não tava aqui antes, cara. Isso aqui apareceu agora. Tá escrito sacrifícios 0 de 3. Tá, eu devo ter que trazer alguma coisa pra sacrificar aqui. Tá, eu vou fazer o teste com um zumbi. Vamos ver se isso conta. É, não, não contou. Tá 0 de 3 ainda. Será que eu tenho que sacrificar, então, uma entidade? Vou usar o comando aqui. Eu tenho quatro entidades que eu posso usar. Com certeza o Siren Head é a mais poderosa de todas. Então eu acho que eu vou invocar os outros três. Tá, eu já invoquei as três primeiras entidades. O Siamês, o Long Legs e o Homem do Saco. E vai lá, Siamês. Tá, ele tá indo. E vamos ver se vai funcionar o primeiro sacrifício. Morre. Sacrifícios 1 de 3. Isso, funcionou. Tá, o Long Legs já tá aqui. Vai. 2 de 3. Só falta um. Pode vir, Homem do Saco. E pronto. Sacrifícios 3 de 3. E peraí, cadê a base que tava aqui? Glitch nasceu. Como assim? Será que ele já apareceu, cara? Vamos ver se eu vou conseguir sumonar ele. Beleza, o Glitch ali tá desbloqueado. Eu vou clicar. E olha só que maneiro, cara. Ele parece ser um Steve, só que todo bugado, mano. Olha o jeito que ele anda, que a cabeça dele fica mexendo. Ele deve ser muito poderoso. O Problems não vai ter chance. Eu não vou nem perder tempo, mano. Eu não vou deixar o Cadu ganhar de mim. Eu já vim aqui pra minha área de sumonar entidades. Eu vou dar barra entidade. E peraí, não é possível. O Glitch, ele também já foi habilitado. Aposto que isso é coisa do Cadu. Mas tudo bem. Eu já vou trazer o Siamês pra me ajudar. Impossível invocar seres sacrificados? Como assim? Então eu vou trazer o Long Legs. Impossível invocar seres sacrificados de novo. Esses dois devem estar bugados, cara. Eu vou tentar sumonar agora o Homem do Saco. De novo. Impossível invocar seres sacrificados. Mas eu não vou desistir. Será que até o Siren Head foi? O som da sirene tem que ser ouvido? Bom, pelo menos isso quer dizer que o Siren Head não foi sacrificado. Bom, o Cadu pode até ter esse tal de Glitch aí. Mas não importa, rapaz. O Siren Head é muito poderoso. E agora ele tá sob o meu domínio. Não é, Siren Head? Bom, mas querendo ou não, cara. Eu tenho que começar a buildar, né, mano? Então a minha ideia, Siren Head, é fazer um caminhão. Por enquanto você pode ficar tranquilo, rapaz. Porque eu acho que eu não preciso atacar o Cadu agora. E eu já vou começar a montar a base aqui, ó. Na verdade eu tenho um contrário. Acho que o caminhão deveria ter a roda preta. Isso, isso e vermelho. O caminhão vermelho é sempre mais bonito, né, rapaz? Beleza, já temos uma base interessante. Daí agora eu vou fazer outra roda por aqui. E as rodas do outro lado. É impressionante como o Siren Head tá só tranquilão. Não tá fazendo nada. Só que esse caminhão tá parecendo mais um Among Us voador. O que que tá acontecendo? Ele bugou. Ele do nada foi pra cima. O que que tá rolando? Ô, Siren Head, você não tá fazendo nada não, né? Acho que não. Pera aí, é... Por que que o meu caminhão tá ao contrário? As rodas estão completamente viradas, cara. O que que tá acontecendo? Será que tem alguma entidade por aqui? Eu não tô vendo ninguém. Pera aí. Tem que tá ali em cima. Aquele bicho ali é novo. Será que isso é coisa do Cadu, mano? Deixa eu ver como é que ele tá, cara. Parece que ele tá buildando um carro normal. Mas talvez ele esteja construindo enquanto ele mandou a entidade pra me atrapalhar. Bom, Siren Head, eu não quero nem saber. Eu tô sendo muito tranquilo. Vai lá, aí. Dá uma pisada no carro dele. Destrói tudo, tá legal? Vai lá, Siren Head. Acaba com ele. Acaba com ele. Pera aí. O que o Glitch tá fazendo? Ele tá levando as mãos? É... O que é isso? O Siren Head, ele tá... Ele tá se contorcendo todo. Ele... Ele ficou pequeno. Pera, é... Ele foi destruído? Cadê o Siren Head? Ele era imenso. Não tem mais nada. É... Glitch? Glitch? Não, 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 não. Sai de mim. Não, ele me colocou no survival. Tá de brincadeira. Ele é muito poderoso. Que droga, eu não acredito. Não, não, não é possível, cara. Será que o Siren Head realmente morreu? Eu não tô acreditando nisso, mano. Eu preciso tentar sumonar ele de novo. Vamos lá. Vem pra mim, Siren Head. A entidade foi executada. Isso quer dizer que o Siren Head não tá mais entre nós. Eu não acredito nisso. Bom, não tem muito tempo. Deixa eu voltar a construir. Deixa eu arrumar esse negócio. Ele tá todo zoado. Vou colocar aqui embaixo. Na verdade, tem que trazer pro chão isso daqui, né? Nossa senhora, vai dar um trabalhão. Acho que eu vou ter que fazer ele um pouco maior. Pera, que isso? Ah, aposto que foi o Glitch de novo. Não vai ter jeito. O único jeito de combater uma entidade é com outra. E se o Siren Head morreu? E essa próxima, chamada Curico, deve ser ainda mais poderosa. Já que elas estão ficando mais fortes ao longo do tempo. Sem o Totem, não sou nada. Hi, hi, hi. De que Totem ele tá falando? Pera, que que é isso? Apareceu um Totem aqui do lado. Bom, dá pra ver os blocos que estão sendo usados. E aparentemente ele não é tão difícil de construir. A gente coloca a lã branca aqui em cima. E ó, vem lã rosa. E aqui, cara, a gente coloca a barreira em volta. Pra gente tá fazendo a área do carpete. Será que funcionou? Meu Deus! O Totem sumiu! E... Que isso? Você, você que é a Curico, né? Bom, você é bem tenebrosa. Do jeito que eu gosto. Vem comigo. Bom, minha filha, é o seguinte. Nem perde tempo, tá bom? Quero que você vá na base do Cadu e destrua ele. Destrua tudo, tá bom? Pra eu poder vencer essa última rodada. É assim que ela anda? Misericórdia. Ela anda de cabeça pra baixo? Bom, eu acho que tá funcionando, pelo menos, né? O Gritch tá ali. Não é possível. Ela deve conseguir matar ele, né? O que ele tá fazendo? Ele teleportou ela? Ele tá teleportando ela de volta? Tá de brincadeira. Parece que ele não consegue derrotar ela. Mas ele tá só teleportando ela de volta pra bloquear. Ah, quer saber? Eu tive uma ideia. Curico, continua tentando atacar o Cadu. Eu vou dar a volta. E agora que o Gritch tá ocupado, eu vou atacar ele pelo outro lado. Pronto. Agora ninguém pode me impedir. Vem aqui, Cadu. Eu vou destruir seu carro. Não, sai fora, rapaz. Ô, Glitch, o que você tá fazendo aí? Vem atacar o Problems. Vai, vai. O que que tá rolando na minha tela? Tá flicando. O que é isso? Eu fui teleportado. Se o Gritch, ele tava me defendendo. Será que a Curico conseguiu atacar? Bom, será que o meu plano de distrair deu certo? A Curico agora pode atacar livremente. Vai, Curico. Eu ataco o Glitch. O que é Glitch? Revida! Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Tá saindo um monte de raio, mano. Será que é o poder dela? Que roubado. Parece que ela destruiu o Glitch. Ah, garoto. Eu tenho certeza que ela venceu. Cadê ali? Cadê o Glitch? Cadê a minha entidade? Cadê a minha entidade, Cadu? A Curico, você destruiu ela. Você que mandou ela atacar, pangaré. Porque o seu Glitch transformou meu caminhão em um arco-íris. Não, isso aí são ossos do ofício, ok? O meu carro tá lindão. Ah, filho, que droga. Pior que você tá na minha frente. Eu tenho que voltar a construir. Mas o tempo tá acabando, mano. Eu tenho que destruir tudo isso. E ainda voltar, construindo o meu caminhão. Eu acho que não vai dar tempo, velho. Vamos lá, coloca, vai. E acabou o tempo. Pode parar de construir os dois. Por quê? Eu já parei, meuzinho bonitão. Ah, que droga. Não tem chance de eu vencer. Começando pelo Educado. Vamos dar uma olhada nesse carro aqui. Dá pra ver o carro de polícia. Esse aqui, ó, tem a sirene aqui em cima. Tá indo em busca das pessoas que trapaçam a batalha de construção. É, tá um carro meio quadradão, mas tá mais ou menos, uai. Deixa eu ver o do Problems. Pera aí, você tá falando de quadradão? Misericórdia. Isso aqui é uma mongas ou uma joaninha? Que aberração é essa? É um carro mongas, meu. É o que deu pra fazer. Isso aqui nem merece chamar de carro, Problems. O Cadu ganhou. Vamos pro próximo round. Que isso, meu. Você vai explodir? É bom que não dá trabalho ter que limpar a área, né? E o próximo tema é terror. Olha só, Cadu. Tá dois a dois, mas eu não vou deixar ficar assim. Eu vou vencer a última. Você que pensa, essa aqui vai ser minha. É o que verei. Eu falei que ia virar. É o seguinte, mano. Na última vez, o Cadu foi esperto e ele sumonou logo a entidade dele. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu já vou vir logo aqui, da barra entidade. E olha só, a entidade secreta foi revelada. Ela é... O personagem secreto? Bom, eu vou sumonar ele. Que isso? Bom, deve ter funcionado. Cadê... Ele... Cadê ele? Tá na minha base? É, na minha base também não tá. Cadê ele? Será que a última entidade é um caloteiro ou não existe? Eu vou tentar de novo. Vai, sumonar, personagem secreto. Eu já estou no seu mundo, pangaré. Nossa, mas precisava xingar também? Tá bom, mas onde é que será que ele tá? Ah, eu tô perdendo tempo. Cadu já tá construindo, mano. Que droga. Bom, essa entidade não vai aparecer. Eu tenho que construir também. Ah, mano, eu tive uma ideia, cara. Eu vou construir aqui um espantalho. Eu acho que ele vai ser bem assustador. E a minha ideia vai ser muito simples, cara. Eu já fiz aqui uns traços. São tipo veias, sangues. E aqui em cima, cara, eu vou pegar aqui o concreto branco. E eu vou fazer um olho voador, cara. Peraí, ele vai ser assustador, mano. Vai ter sangue, vai ter tudo. Com certeza eu que vou ganhar essa do terror. Se o Problems não tivesse destruído as entidades, seria mais fácil, né? Mas agora acabou todas. Acabou todas com exceção de uma. É verdade, cara. Eu tinha me esquecido, mas tem a última entidade. Parece ser o personagem secreto. Eu vou clicar nele pra ver o que acontece. Eu já fui invocado. O quê? O Problems já foi tão rápido e invocou ele. Ah, não. Que droga, cara. E todas as outras entidades foram destruídas. Não tem como vencer o Problems com ele tendo uma entidade. Tá, só me resta uma opção. Problems. Tá, mano. Acho que eu já tenho um tamanho de base interessante pra fazer o meu espantalho. Depois eu vou fazer basicamente um corpo aqui pro meu espantalho, mano. Problems. Colocando bastante... Cadu, o que você tá fazendo aqui? Então, cara. Eu acabei de tentar invocar a última entidade e eu vi que você já invocou ela, né? É, mas eu fui enganado, Cadu. Aquela entidade é inútil. Ela disse que tá no mundo, mas não fez nada, tá? Então vamos só construir normalmente pro round final, tá bom? Então você tá querendo uma trégua? É, tipo isso. Perfeito. Ufa, cara. Bem melhor pra mim. Que o melhor construtor, de fato, vença. Tá, mano. Eu basicamente já construí todo o corpo aqui do espantalho. E agora, mano. Já que a porcaria daquela entidade lá não quer me ajudar. O que eu vou ter que fazer aqui é basicamente a cabeça dele. Utilizando esses blocos laranjas. Também fazendo algumas texturas com abóboras, ó. Que é bem legal. E também essas escadas. E pronto, mano. Desse jeito aqui a gente já tem o espantalho. Vamos fazer só o detalhe aqui dos olhos dele. Também fazer um detalhe aqui em cima, ó. Utilizando melancia. Também tem racota. E vai ficar bem da hora. Olha só como é que tá. Mas quer saber, cara? Tá muito difícil fazer esse olho aqui, mano. Eu vou fazer uma... Eu vou usar um comando que vai me ajudar bastante. Existe um comando que chama barra esfera. Eu posso vir aqui e colocar o raio da esfera. E pronto, cara. Olha só. Eu faço uma esfera na hora. E fica bem mais fácil de construir. Vou só dar uma aumentada nela. E esse olho vai ficar aterrorizante. E pronto, mais esses aqui. E beleza, cara. Eu já fiz todo o formato do olho. Coloquei também uns detalhes aqui de cores. Pra poder deixar bem bonito. Porém, é... Ainda não parece um olho, né? Falta pupila. Eu vou usar esses blocos azuis aqui, olha. Pra poder fazer o formato do olho mais bonitinho. E por fim, vem aqui. Colocam aqui. E o último detalhe vai ser esse bloco preto aqui. Perfeito. Esse olho de terror tá muito irado, cara. Só que bom, o tempo acabou. Eu não consigo fazer mais nada. Mas eu tenho certeza que eu vou ganhar essa. Eu sou muito melhor em construção que o Problems. Eu resolvi também terminar de criar os braços. Olha só como é que ficou maneiro. E também criar a mesma coisa pro outro lado. Olha que da hora que ficou o meu espantalho, mano. Ele tá aterrorizante. Pô, Cadu, acabou o tempo, rapaz. Tô vendo que você fez um olho ali, mano. Ficou bem bonito essa construção. É, ficou irado, rapaz. Bem melhor que o seu. Mas peraí. Espantalho aí meio que é trefe. Cadê o Mel pra poder julgar? Qual é a pergunta? Cadê ele? É... Ah, não. Você de novo, não. Essa é a entidade secreta, não é? E ela só aparece depois que eu termino de construir. Ou julgar a construção de vocês. É sério isso? É, o que você fez com o Mel? Ele está nas Bahamas. É, eu não tô confiando muito nisso, não, Cadu. Essa entidade aparece aqui. O Mel some. É, se ele estiver na Bahama mesmo, eu tô com inveja. Enfim, é o seguinte. Dá nota aí, rapaz. Quem que venceu? Cadu ou eu? Ó, pelo visto ele, de fato, vai olhar. Interessante. Começando pelo do Cadu. Interessante essa construção. Pois é, ele é um olho voador. Ele tá bem bonitão, né? Fala assim. Parabéns, Cadu. Nota menos um. Menos um? Não, não é Nota traço um, não? Não, não é Nota. O Cadu, acho que é menos um mesmo. Mas ele falou que tava legal. É, deixa eu ver como é que tá a minha. Agora a do Problems. Credo, ficou horroroso. Ah, não. Ele odiou. Isso. Essa vai ser fácil. Ele odiou mesmo. Eu vou ganhar o Problems. Nota hoje, hein? O quê? Isso quer dizer que eu venci. É óbvio, né? Mas por que você tá dando nota pra ele? Pera, será que é porque eu que invoquei ele? Então ele vai dar nota pra mim independente? Ah, faz sentido. Não, isso foi injusto. Qual, Cadu? 3x2 no fim das contas eu venci. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!